Olá pessoal, Deus tem agido de várias maneiras em nosso meio, através de sinais e milagres. Depois da manifestação do Espírito Santo em Atos capítulo 2, a igreja começou a se espalhar por todo o mundo. Igrejas pentecostais, presbiterianas, luteranas, batistas e tantas outras surgiram no decorrer dos séculos. E um dos movimentos que mais enfatizou os dons do Espírito e a manifestação corporal foi o movimento pentecostal. E não podemos falar de dons espirituais e de avivamento sem mencionar o que aconteceu na Rua Azusa. Você conhece essa história? Filho de escravos trazidos da África, William Joseph Seymour, em 1895, com 25 anos de idade, mudou-se para Indianápolis, onde inicialmente exercia a função de garçom. Mais tarde, ele mudou de emprego e se tornou vendedor. Ele frequentava a Igreja Metodista Episcopal de Indianápolis. Em 1905, Seymour mudou-se para Houston, onde passou a frequentar a recém-formada Escola Bíblica de Charles Fox Parham, na qual ele não podia entrar por ser negro e então ele ficava no corredor. Uma mulher chamada Lucy Farwell visitou a Escola de Houston e teve uma experiência de batismo no Espírito Santo. Ela falou em língua estrangeira. Lá, ela conheceu William Seymour e o convenceu a tentar a vida em Los Angeles. Então, ele mudou-se para Los Angeles, onde o preconceito racial era muito mais intenso. Ele tentou levar para as igrejas locais a doutrina com a qual teve contato quando estava em Houston. Talvez pela ideia, a partir de um negro, o ato de falar em línguas não foi bem recebido. Principalmente pelos pastores de Los Angeles. O contato com as pessoas para Seymour se tornou muito difícil, por ele ser negro e agora por ser considerado um herege. A doutrina dele também era considerada como uma semente do mal pelos pastores que viviam ali. Mas ele se juntou com outros negros e latinos, também discriminados e renegados pela religião. Assim, começou a fazer cultos na humilde residência onde morava. E esses cultos chegavam a durar três dias e três noites. atraindo muitas pessoas, muito mais daquilo que ele poderia imaginar. O que mais amargurava Seymour era o tratamento preconceituoso das igrejas que não davam oportunidades aos de sua raça. Para adorar ou participar mais intensamente dos cultos. Assim, agora com ele próprio dirigindo o culto, ele poderia distribuir melhor as oportunidades entre os irmãos, que eram bem parecidos na cor, mas com enorme diversidade de línguas. Lembrando que muitas pessoas foram recém trazidas de várias partes diferentes da África, onde se falavam centenas de dialetos e como eram as primeiras e segundas gerações de africanos, eles estavam bem familiarizados com os seus idiomas nativos. O fato de que os negros, antes na África, viviam isolados uns dos outros, fez com que cada grupo ou tribo de cada localidade falasse seu próprio dialeto ou idioma. É nesse momento que Seymour encontra uma oportunidade para buscar a Deus e pedir um avivamento para que várias línguas se manifestassem ali. Várias pessoas podiam falar no seu dialeto, desde que houvesse alguém que pudesse traduzir para o inglês. A língua que todos podiam entender naquela época. O grupo crescia rapidamente. A casa ficou pequena e Seymour passou então a realizar os cultos em diversas casas. No final de cada culto, mais pessoas que nunca tiveram a oportunidade de se expressar, agora poderiam falar em público para seus irmãos nas reuniões. Podiam também cantar, contar testemunhos, que na maioria das vezes não eram pessoais, mas sim das experiências dos seus familiares e histórias do seu povo e dos seus antepassados. Durante essas reuniões, eles falavam sobre liberdade de expressão no culto e voz e liberdade para as mulheres. Mas, mesmo com vários idiomas naquele local de culto, algumas famílias de negros que ainda não conseguiam falar o inglês tinham dificuldades em entender os cultos. Naquela época, o povo negro era o primeiro a ficar calado a qualquer momento. Não tinham direito de expressão nenhuma. Havia ali próximo uma igreja metodista que não tinha dado certo e estava fechada há alguns anos. Seus donos aceitaram a oferta e venderam o local para Seymour. Devido à falta de recursos, não houve uma reforma no templo. E, sendo assim, começaram a fazer os cultos sem reforma mesmo. Ali, as pessoas ficavam sentadas nos bancos de tábua ou em pé entre materiais de construção. As pessoas rendiam seus cultos de adoração, cheias do Espírito Santo. A igreja foi então nomeada de Missão Evangélica da Fé Apostólica, onde todos eram bem-vindos. As mulheres negras, que agora podiam adorar a Deus, tendo voz nos cultos, falavam para as suas patroas, nas casas nas quais trabalhavam. E os primeiros brancos passaram a frequentar a Rua Azusa. As mulheres brancas levavam então os seus maridos para a Rua Azusa, naquela igreja onde estava acontecendo o avivamento. E todos podiam testemunhar a ação do Espírito Santo, batizando a todos no momento de oração coletiva, onde a variedade de línguas estranhas eram incontáveis. Mas algo impressionante aconteceu no dia 18 de abril de 1906, quando um terremoto atingiu aquela região às 5 horas e 12 minutos da madrugada. Esse terremoto sacudiu e acordou os moradores da área de São Francisco. Um incêndio devastador, alimentado por tubulações de gás rompidas pelo terremoto, ampliou os danos. Cerca de 700 pessoas estavam mortas. Nos 514 quarteirões da cidade que foram atingidas pelo incêndio, rapidamente um folheto protestante partiu de algum lugar. Inundou as caixas de correios das casas por toda a Califórnia. Nele estava escrito, As pessoas ficaram desesperadas procurando uma igreja protestante mais próxima de sua casa. Para as pessoas de pele clara havia muitas possibilidades de escolha, mas para as pessoas afro-americanas só havia um endereço. E esse endereço ficava na Rua Azusa, número 312. Era o único local em que as pessoas negras poderiam ser acolhidas. Se para muitos o terremoto de 1906 e suas consequências foram terríveis, para a igreja de Seymour foi uma dádiva, pois seu público agora não cabia mais um templo. Assim, o movimento da Rua Azusa logo se espalhou no meio dos crentes, como um acontecimento que as pessoas estavam já aguardando há muito tempo e aconteceu exatamente na Rua Azusa. Para Seymour, o terremoto foi um sinal de Deus. Alguns pastores tradicionais começaram a virar suas costas para o movimento dele. Por outro lado, seus membros não faziam o mesmo. Aquele movimento que começou há duas décadas antes, agora tinha o seu auge. Porque, na verdade, as pessoas esperavam o movimento do Espírito Santo, mas elas não sabiam como que isso iria acontecer ou em que época. No momento em que uma senhora começou a falar um idioma totalmente diferente no meio da congregação, as pessoas logo chegaram à conclusão de que era o idioma colocado pelo Espírito Santo. Então, começou o grande avivamento. A partir daquele momento, qualquer língua, idioma ou dialeto que se falasse na congregação, as pessoas já diziam que eram línguas estranhas, línguas dos anjos. As pessoas que começaram a ir naquele culto, depois do terremoto, ouviam muitas línguas estranhas e queriam também falar línguas estranhas. Mas, como não entendiam nenhum dos idiomas que ali eram pronunciados, essas pessoas chegavam ali no culto e começavam a falar de qualquer jeito. No princípio, seus pastores viraram as costas, mas, logo em seguida, quando a maioria dos pastores perceberam que seus membros estavam migrando para a Rua Azusa, eles também procuraram Seymour, pedindo para pastorearem os membros da Rua Azusa. Existe um relato impressionante. No dia 9 de abril de 1906, o poder do Espírito Santo caiu na reunião de oração na Rua Azusa e a maioria das pessoas presentes começaram a falar em línguas. Jenny Moore, que mais tarde se casou com Seymour, começou a cantar e a tocar piano, apesar de nunca ter aprendido a tocar antes. E muitas pessoas ficaram espantadas com o agir de Deus naquele local. O avivamento da Rua Azusa durou apenas três anos, mas foi muito importante na criação do movimento pentecostal, que é o maior segmento da igreja evangélica hoje. William Duham recebeu seu batismo no Espírito Santo na igreja na Rua Azusa, formando missionários na sua igreja em Chicago. E.N. Bell, fundador da Assembleia de Deus nos Estados Unidos, Daniel Berg, fundador da Assembleia de Deus no Brasil, e Luigi Francescon, fundador da Congregação Cristã no Brasil, tiveram influência da Rua Azusa, onde eles experimentaram esse avivamento vindo daquele local. O impacto da Rua Azusa invadiu todo o mundo. Hoje no Brasil, a maioria das igrejas são pentecostais. E isso é muito fruto do movimento que aconteceu na Rua Azusa, onde as pessoas enfatizavam o dom de línguas estranhas e também a questão de manifestação do Espírito Santo. E esse movimento pentecostal continua crescendo em todo o mundo. Aqui no Brasil, existem várias igrejas pentecostais que ainda seguem aquelas doutrinas e também aqueles métodos que Seymour usava na igreja na Rua Azusa. Sendo assim, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. E se você gostou, não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e também deixe seu like para fortalecer o nosso projeto aqui no YouTube. E que Deus o abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém.